O Complexo Turístico de Itaipu, em Foz do Iguaçu, vai ganhar um novo serviço a partir do dia 1º de maio. Ciclistas poderão conhecer o atrativo sobre duas rodas. A Usina Hidrelétrica de Itaipu é um dos principais pontos turísticos de Foz, com programações como o Passeio Panorâmico, Refúgio Biológico e o Ecomuseu. Agora, o Complexo está lançando mais um atrativo, o Itaipu By Bike. Essa nova atração permitirá que grupos de ciclistas percorram as ciclovias e trilhas do interior da usina, apreciando incríveis paisagens. A programação se iniciará no dia 1º de maio e ocorrerá em dois horários, às 4h30 da tarde nos sábados e às 8h30 da manhã nos domingos. São 19 quilômetros de percurso, com acompanhamento de um monitor, veículo para assistência e uma ambulância caso haja uma emergência. Também é importante ressaltar que o atrativo não disponibiliza bicicletas, sendo necessário levar seu próprio veículo. O passeio é gratuito para os moradores de Foz e de outros municípios lindeiros, precisando apenas preencher o formulário no site da Itaipu By Bike.